Olá, tudo bem? Meu nome é Andréa Ribeiro e é um prazer estar com vocês aqui na primeira Conferência Nacional de Desenho Extracional. Hoje nós vamos falar sobre inovação na educação à distância. E para começar, é interessante a gente falar sobre uma pesquisa que ocorreu entre 2004 e 2010 sobre inovação na educação à distância. Os dados dessa pesquisa mostram para a gente que dentro da educação à distância, grande parte da inovação que acontece é incremental. Se eu pergunto, você sabe o que é inovação incremental? Bom, então vamos voltar um pouquinho. Dentro da inovação, o conceito da inovação, na verdade, ela se divide em duas áreas, que seria a inovação radical e a inovação incremental. A inovação radical é aquela que acontece quando a gente realmente cria uma ruptura em um conceito. Ou seja, vamos dar um exemplo. O conceito que os nossos avós, talvez... é avós. O conceito que os nossos avós tinham sobre comunicação é muito diferente do conceito que a gente tem hoje, não é mesmo? Antes, para eles se comunicar com alguém, era através de carta. E muito tempo depois chegou o telefone. No nosso caso, hoje, o conceito de comunicação é muito mais ágil, é muito mais prático, porque a gente está, o quê? Numa era onde a gente utiliza a internet, os smartphones. Então, houve uma total ruptura entre o conceito de comunicação daquela época e o nosso conceito de comunicação. Então, a entrada dos smartphones e da internet foi uma inovação radical, porque ela realmente radicalizou, digamos assim, um conceito que existia antes. Agora, a inovação incremental, como o próprio nome já sugere, é quando você gera um incremento num conceito que já existe. E aí a gente pode trazer mais para os nossos dias atuais. O próprio smartphone. O smartphone surgiu como a ideia de um telefone inteligente, que faz mais do que fazer e receber chamadas, mas também tem um acesso veloz à internet, tem câmeras fotográficas que superam, muitas das vezes, uma câmera normal. Então, esses detalhes que o smartphone vai ganhando a cada nova versão, digamos assim, é um incremento. Quer dizer, ele não está mudando totalmente o conceito de algo que já existe, seja um objeto, um serviço, um processo. Ele está apenas incrementando uma informação. Então, isso é uma inovação incremental. E na educação à distância, o que essa pesquisa trouxe para a gente é justamente isso. Que dentro da EAD, grande parte da inovação que acontece é incremental. E aí vocês podem estar pensando, ah, mas isso é ruim, Andréia? Não, de maneira alguma. As inovações radicais, que também são conhecidas como de ruptura, elas acontecem pouquíssimas vezes na história. Ela não é algo comum. O comum é a inovação incremental. Então, assim, dentro da educação, da segurança, da saúde e em muitas outras, a inovação incremental é a que mais acontece. Sim. E isso, de maneira alguma, quer dizer que a gente não esteja evoluindo. Estamos evoluindo, sim, dentro da área da EAD com essas inovações incrementais. E essa pesquisa, que apontou que na educação à distância, a inovação incremental é a que mais ocorre, também trouxe dois exemplos de inovações incrementais que mais são utilizadas na educação à distância. A primeira delas está ligada ao ambiente virtual de aprendizagem. Ou seja, é a criação de novas funções, seja para interação, comunicação e outros. E o segundo elemento de inovação mais utilizado na educação à distância são os materiais didáticos. É isso mesmo. São os materiais didáticos com o objetivo do quê? De ter um material mais atraente, mais interativo com o aluno. E quem é que está por trás disso? São os profissionais de desenho instrucional. É claro que existe toda uma equipe junta com esse profissional, mas é o papel do DI transformar o material didático, pensar em uma solução diferente, não é mesmo? Então, o DI é o principal responsável pela inovação incremental na EAD, quando a gente fala em material didático. Então, nada mais coerente que nós, profissionais de DI, profissionais da educação à distância, possamos nos munir cada vez mais de informação sobre inovação, teorias sobre esse assunto, metodologias, ideias, conceitos, ferramentas, para que a gente possa justamente evoluir o nosso trabalho, para que a gente possa contribuir cada vez mais com a área da educação. É importante também a gente falar que a inovação, ela é muito importante para a sociedade. E quando eu falo sociedade, estou falando no todo, não só a educação, mas a área de tecnologia, em todas as áreas. Porque cada vez que surge uma inovação, mais uma vez, seja ela radical ou incremental, a gente está transformando a sociedade e ela está evoluindo. É um passo a mais na transformação da sociedade. E isso a gente vê no nosso dia a dia, seja com os smartphones, seja com o conceito de locomoção que a gente tem hoje, que antes era a cavalo, depois charrete, deu a roda, enfim. Hoje a gente tem avião, então assim, a cada inovação que surge, a gente transforma a sociedade. Então vamos trazer isso para dentro da educação. Se na sociedade, a cada inovação que surge, que se instala de fato dentro da sociedade, a gente está transformando a sociedade, imagina na educação. Então cada inovação incremental que surge e que ela é de fato abraçada, a gente está mudando a educação também. E aí, falo mais um pouquinho do conceito da inovação dentro desse cenário que acabei de passar para vocês. A inovação, para ela ser considerada de fato, não basta ser criada teoricamente, ela precisa ser o quê? Absorvida. Então, se surge uma inovação incremental na educação à distância e essa inovação não é colocada em prática, ou seja, os membros, o público daquela área para a qual a inovação foi criada não fazem uso daquilo, então a inovação não é útil, então não é uma inovação. Entendeu? Foi apenas uma criatividade, foi uma criação. Então, para ela se tornar inovação, ela precisa ser utilizada, precisa fazer parte do dia a dia daquela área ou público para a qual ela foi criada. E aí, dentro, mais uma vez, do conceito de inovação e aplicando não só a educação à distância, mas em qualquer área, a inovação não precisa ser necessariamente uma inovação de tecnologia. Tem muita gente que acha que inovar é somente criar uma tecnologia nova, criar uma ferramenta diferente para a educação à distância, um ambiente virtual de aprendizagem diferente. Não. A inovação, ela está dentro não só da tecnologia, mas também dos processos. Se você cria, se você consegue pensar em uma forma de agilizar, de mudar um processo, isso também é uma inovação incremental. Se surge no formato de um serviço, de um objeto, enfim. Todas essas formas de você mudar o que já existe hoje é considerado também uma inovação. Pode ser aplicado. Não precisa ser necessariamente a criação de uma tecnologia diferente. E aí, a gente está falando aqui, a gente saiu do conceito lá de inovação, falando de sociedade, de qual é a forma de inovação que acontece hoje na educação à distância, que é incremental. E aí, comecei a comentar sobre inovação tecnológica para a educação à distância. Mas aí, vamos trazer o conceito também da inovação tecnológica. De acordo com o IBGE, uma pesquisa feita pela Pintec, que é na área industrial, mas que a gente pode utilizar também esse conceito, o conceito de inovação tecnológica é definido quando há a introdução no mercado de um produto ou de um processo tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado. Ou seja, nada mudou do que eu falei, não é mesmo? É o mesmo conceito. A diferença só é que é focado na área de tecnologia. E aí, trazendo para a educação à distância, será que vocês conseguem se lembrar aí de umas inovações tecnológicas que hoje são conhecidas como gerações? Pois é, as gerações da educação à distância. A gente conhece muito bem, que é a correspondência, depois veio rádio e TV, depois a gente teve as universidades abertas, teleconferências por áudio e vídeo e agora a internet. Então, as cinco gerações da educação à distância são inovações tecnológicas que ocorreram durante esse processo de evolução da nossa área, da área da educação à distância. E por que a gente está trazendo essa questão da inovação para a educação à distância? A área da inovação está muito presente no nosso dia a dia. A minha formação na graduação foi na área de pedagogia, mas hoje o meu mestrado é na área de ciência, inovação e tecnologia, que é justamente entender como se processa a inovação na área da ciência e da tecnologia. E quando eu falo em ciência, eu estou falando em todas as áreas, inclusive na área da educação também. E é por isso que eu trago para perto justamente a aplicação da inovação na educação à distância cada vez mais. E busco o quê? Compartilhar também. E esse trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje é justamente fruto de um trabalho, de um artigo publicado pelo mestrado onde eu trouxe esse assunto de inovação na educação à distância. A atriz faz uso de algumas ferramentas que facilitam esse processo de identificar um problema e criar solução. Para esse trabalho, a gente vai apresentar a Nine Windows, que significa nove janelas. É uma ferramenta simples que nos permite identificar um problema, propor soluções e também analisar e avaliar a solução encontrada. Vamos ver agora uma imagem onde eu vou explicar para vocês passo a passo como é que funciona a Nine Windows. Essa é a ferramenta Nine Windows. E ela é uma ferramenta extremamente visual. E é por meio dela que a gente vai conseguir entender o contexto de um problema, atravessando ele espaço e tempo. Por que eu estou falando isso? Porque, como vocês estão visualizando aí, a gente vai entender o problema, analisando o passado, o presente e o futuro, mas também a gente tem essas três escalas aí na lateral, que é o suprassistêmico, o sistêmico e o subsistêmico. Bom, vale dizer que o passado e o futuro, eles são flexíveis. Ou seja, eu posso analisar um passado de um dia atrás, um ano ou uma década. E o mesmo vale para o futuro. Posso analisar o futuro daqui a um ano, uma década ou duas décadas. É bem flexível. É claro que o mesmo não vale para o presente. O presente, a gente está analisando o presente. Então, não é flexível. É o cenário atual. Ok? E aí, a grande pegada dessa ferramenta é porque você precisa entender muito bem como funciona a análise dessas três escalas na linha horizontal. O supra, o sistêmico e o subsistêmico. Essa é a maior dificuldade que está relacionada ao entendimento dessa ferramenta. Vamos pensar num exemplo. Se eu convido vocês a pensarem num smartphone diferente, um smartphone novo, qual é a primeira coisa que vai vir à cabeça de vocês? A imagem do smartphone, como vocês conhecem ele hoje. Então, essa é a linha do sistema. Ela representa exatamente a primeira solução que vem à nossa cabeça quando a gente confronta o problema. Ou seja, o cenário atual. O supra sistêmico, ele é um contexto maior. É onde o problema está inserido. Ou seja, mais uma vez, a gente estava falando do smartphone. O smartphone está inserido aonde? Está inserido em uma pessoa que está segurando ele. Qual é o contexto maior do aparelho? Onde ele está inserido? Uma pessoa segurando, uma pessoa utilizando, em cima da mesa, dentro de uma loja. Deu para entender? E por último, a gente tem o sub-sistêmico. Como o nome já nos dá a ideia, ele é ao contrário do supra. Então, o sub-sistêmico é um contexto menor. O que eu quero dizer com isso? Significa algo que está abaixo. E nesse caso, a gente vai falar do que exatamente? As partes do problema. Que pode ser uma ou várias partes. E aí, no caso do smartphone, como a gente estava falando, quais seriam o sub-sistema do smartphone? As partes dele. Aí seria o microfone, a câmera, a tela touch, o teclado, o vidro lá da tela que não arrisca. Ou seja, são as partes que compõem o sistema. Bom, com esse entendimento, acho que agora fica mais fácil a gente conseguir entender como funciona cada espaço. E como a gente vai preencher, na verdade. Agora que nós conhecemos a ferramenta Nain Windows e vimos na prática como ela funciona, mas agora eu quero trazê-la mais para perto ainda de vocês. E sabe como? Eu quero mostrar para vocês como que a gente pode utilizar a atriz no dia a dia. Ok? Então, vamos ver. O que acontece? Agora eu vou expor para vocês a ideia de um problema e a partir dali a gente vai analisar esse problema dentro desse contexto espaço-tempo. A gente vai analisar ele no seu passado, no seu presente e futuro, entendendo qual é o contexto que ele está inserido, o que é o problema, ou seja, qual é o seu sistema e quais são as partes que o compõem. Para então tentar encontrar uma solução inventiva para esse problema. Certo. Agora, olhando para as nove janelas, aonde o seu olho bate primeiro? Normalmente é nessa janela central, correto? Então, é exatamente ali que a gente vai descrever a nossa situação, cenário ou problema. Vale lembrar que a Nain Windows, por mais que se utilize ela muito para encontrar uma solução de um problema, você também pode utilizar ela simplesmente para entender o problema. E a partir do momento que você utiliza a ferramenta com esse intuito, você também encontra a solução para o problema. Por quê? Porque a ferramenta vai te dar uma análise contextual do seu problema ou da sua situação de todas as formas, no passado, no presente, no futuro, como eu falei, no cenário externo onde a situação está inserida e nas partes que formam esse problema. Então, você acaba analisando a fundo o que você tem em mãos. E com isso, fica muito mais fácil você também encontrar a solução. A ferramenta Nain Windows, ela não vai te dizer o que fazer. Aliás, nenhuma ferramenta faz isso hoje em dia. Mas, na realidade, nenhuma ferramenta lhe diz o que você tem que fazer. Ela lhe mostra um cenário, ela lhe apresenta as informações que você não tinha antes. Ela te orienta a fazer análises que você não tinha pensado antes. E a Nain Windows também trabalha dessa forma. Então, vamos lá. Qual vai ser o nosso exemplo? Eu pensei em utilizar como a nossa situação central, a questão celular na educação. Andréia, posso colocar alguma pergunta em cima disso? Pode! A pergunta que você colocar vai te orientar a responder cada quadrado desse e vai te orientar a pensar em uma solução quando você tiver todas as informações expostas. Ah, mas Andréia, se eu não quiser colocar nenhuma pergunta, se eu não quiser deixar simplesmente assim, celular na educação, também não tem problema, porque você ainda assim vai ter informações e análises sobre essa situação. Celular na educação. E a partir daí, você consegue direcionar o que você quer também. Ok? Vamos lá. Então, celular na educação. Nosso primeiro item. Pensando na questão supra-sistêmica no presente. do celular. O que a gente tem? É o cenário, ou seja, o cenário externo que envolve esse celular hoje. Então, o que envolve esse celular na educação? O aparelho, o professor, o aluno, a sala de aula ou a sala de treinamento, né? A gente pode deixar apenas como sala, a internet e a gente pode pensar em outros também. Então, assim, são cinco elementos que envolvem o cenário externo aonde esse celular na educação está inserido. Qual é o subsistêmico? Ou seja, as partes desse celular na educação. A tela, o teclado, o microfone, a bateria, a carcaça do aparelho, a lente do aparelho. Ok? Então, a gente já preencheu o que? A coluna presente. Agora, vamos analisar a coluna passado. Ok? Vamos começar novamente com o sistêmico. A gente já tem ali celular na educação. Qual é o passado desse sistema celular na educação? Não existe. Se a gente for pensar em 10 anos atrás, quando o celular é utilizado apenas para ligar e receber chamadas, para encontrar pessoas, para fazer contatos emergenciais, envio de SMS, o celular ainda não era utilizado na educação. Não tinha esse contato. Então, a gente pode colocar ali. Não existe. Mas é claro que também houve uma pessoa que, de repente, pode dizer Ah, não, André, eu utilizava o celular, sei lá, a calculadora dele. Ou então, para fazer foto, quando a gente estava em algum passeio externo. Ok. Então, coloca ali. Câmera e ligação. Não tem problema. Mas, se você quiser entender no passado mais, como lembra que eu falei, a flexibilidade. No passado ainda, é mais longe, digamos assim, você pode colocar ali. Não existe. Agora, na linha supra. A gente tem ali no presente o quê? Qual é o passado? Qual é o cenário externo que envolvia esse aparelho no passado? O cenário externo que envolvia esse aparelho no passado era de que? A gente entrava em contato somente por uma emergência. Ah, eu preciso encontrar a pessoa que não está em casa. Ou eu preciso passar um... Aconteceu algo e eu preciso informar essa emergência para ela. Ou seja, uma comunicação rápida. No subsistêmico. Qual é o passado do tela, teclado, microfone, bateria, carcaça e lente? São as partes do celular na educação. Qual é o passado disso? Eu posso dizer que o passado, lá antes, antes do celular, o que que era? Não tem o celular, não é isso? Então, eu vou dizer o quê? Que é quadro, é a caneta, é o papel, é a voz. Eram os itens que compõem a questão da comunicação, da interação, professor e aluno. Agora, na coluna futuro. Na primeira linha, supra. O futuro que a gente tem, é isso. A gente for pensar no celular, na educação, como algo totalmente dentro, totalmente imerso. A gente vai pensar o quê? Que o celular, o smartphone, na verdade, ele é utilizado para estudo. As pessoas acessam conteúdos de educação à distância direto na tela do celular. Então, ele é utilizado não só para estudo, mas também é utilizado para trabalho. Quanto a gente aí trabalha, graças ao smartphone e internet, você acaba trazendo o trabalho aí para casa por celular. Antes era o notebook, mas hoje em dia é o celular. Então, ele serve para estudo, para trabalho, para lazer nesse futuro. O uso de dados ainda vai ser muito forte no futuro. A gente vai utilizar muita internet no celular. O envio, recebimento de mídias, vídeo, produção de conteúdo. Cada vez mais o celular, ele vem nessa função de produzir conteúdo. Não só simplesmente você consumir algo, ou seja, só assistir algo. Agora, todos querem ser atores, querem produzir o seu próprio conteúdo, querem ter voz. Então, cada vez mais o smartphone propicia isso. Eu vejo também o celular na educação como uma questão de avaliação. Avaliação no sentido de um e do outro. Não é avaliação especificamente educacional, mas o que pode ser também. É mais uma ideia, né? É mais uma possibilidade. Mas de avaliação entre pessoas também, que é uma coisa que vem tendenciando devido às redes sociais. Cada vez mais a gente acaba avaliando o outro. E a questão da apresentação. Cada vez mais a pessoa se apresenta com o celular, com a sua rede social. E na linha Sistema, o celular na educação, o futuro é o quê? É interação. É produzir, receber conteúdo. É o aparelho, né? O smartphone ser aliado do professor. Acredito também que o celular vai ter uma questão... O que a gente falou lá no Supra, eu trago aqui para o sistema também. Eu acho que o celular vai ter essa questão de avaliação também entre alunos, entre aluno e professor. Avaliação de conteúdo junto com o aparelho. É possível também, se a gente for aí pensar, né? E além da questão de controle. Os alunos podem utilizar aí o celular na educação também como uma forma de controle. Não só controle do aluno em si, enquanto está ou não presente na aula. De ter ou não feito atividades, exercícios. Mas também controle do conteúdo. E o professor também vai poder utilizar essa questão como controle do conteúdo. A gente pode dizer aí que é a reciclagem das partes desse aparelho. E até mesmo, falando em partes, a ausência de um teclado. É muito provável que no futuro a gente não tenha mais o teclado do aparelho. Pode ser até que ele não tenha bateria também. Não é mesmo? Enfim, se a gente for pensar, um grupo trabalhando junto, a gente vai ter várias ideias em cima disso. E aí agora você olha, você para e olha para essas nove janelas. Olha quanta informação a gente tem sobre o assunto celular na educação. Vocês entendem como é possível inovar em cima disso? Se você levar essa ideia de nove janelas para a sua turma, para o seu grupo e começar a trabalhar em cima disso. Não necessariamente com essas informações prontas, mas com o seu grupo preencho junto com você. Você consegue entender que vocês vão extrapolar nas ideias? Que vocês vão poder pensar em soluções de como utilizar o celular na educação? Tem muitas ideias e muitas dicas hoje, mas você vai poder pensar na sua. Do que é próprio da sua turma. Do que é próprio do seu dia a dia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e participar desse primeiro Conad. Eu agradeço mais uma vez toda a coordenação e a direção desse evento. E agradeço vocês também por estarem aqui comigo. E espero que tenha sido uma palestra proveitosa, que vocês possam realmente colocar essas informações, esse conteúdo no seu dia a dia e compartilhar também com seus colegas. Tá bom? Mais uma vez, obrigada. E até a próxima.